Clima de deserto. Se você não conhece o deserto, pelo menos o clima você já está sentindo na pele. Temperaturas amenas no anoitecer e no amanhecer. Tá frio, não vem com essa conversa não. Quem sai nas ruas para trabalhar de madrugada, encara aí os termômetros, ó. Temperaturas bem amenas, 14, 15 graus. Durante o dia, elevação na temperatura e o tempo secou. Ontem, novamente, os valores da umidade relativa do ar, 15%. Tá bom pra você? É, meus amigos, cuidado. Temos que tomar muito cuidado com a saúde, tá certo? E a previsão de chuva? Sem previsão de chuva. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens, aumento gradativo na temperatura entre as lagôs, mas nada de chuva. O alerta mesmo é por conta da umidade relativa do ar. E este cenário vai se estender até domingo por conta de uma atuação de um bloqueio atmosférico que mantém o céu limpo, com sol predominante e variação de nebulosidade. Enquanto o sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens e chuvas. Abri a janela do TVC agora pra ver as imagens lá de fora. Céu com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva pra Três Lagoas hoje, sabadão e domingo. Olha que imagem bonita do astro-rei surgindo aí, né? Mais uma sexta-feira de tempo seco, quente e temperaturas amenas para nossa querida Três Lagoas e vai se estender aí até domingo. Gente, agora eu estava acompanhando o mapa meteorológico. Que inveja da região sudeste, hein? Que já tem uma frente fria com chuva no sul do país também. Essa frente fria avança levando chuva e dando aí aquela amenizada na secura, hein? Que coisa boa, hein? Olha essa imagem da nossa querida Rosário Congre ali, perto do estádio da Adem. Ei, ó, bonita imagem do Alfredo, né? Imagens do nosso repórter policial Alfredo Neto, caprichou hoje nesta belíssima pintura. Pois bem, vamos saber então a previsão do tempo para o final de semana? No final de contas é sextou. Na tela a previsão. Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara, céu limpo, sol. Como eu disse, na madrugada e no amanhecer, 16 graus em Três Lagoas e em Água Clara 12. A máxima por aqui é 32, em Brasilândia é 31 e também Água Clara 30. 32 em Três Lagoas, sabadão, hein? Já pensou? Vamos virar a página. Aparecido tabuado. Paranaíba e Inocência, mesma coisa. Céu limpo, sol brilhando e tempo seco. E os termômetros muito semelhantes, né? 16, 16 em Paranaíba, 12 em Inocência. A máxima pode chegar aos 31 em Aparecido Tabuado, 32 em Paranaíba e 33 lá em Inocência. Tempo seco. Com isso, preocupação, alerta, sinal de alerta aceso para a questão da hidratação. Água, protetor solar, protetor para a cabeça, bonezinho e óculos, tá bom? E claro, aquele cuidado redobrado com as crianças e também com os nossos idosos. E claro, vamos lá.